Siga no Instagram, arroba DJ Thaís Souza, Alex Cezai, Alex Cezai e o canal Tardezinha para esse Rock Diferenciado Mas o que as mulheres querem é o Didi que é prostituto Dá uma mamada, dá uma mamada, dá uma mamada, dá uma mamada Essa é a Thaís, porra! Esse é o DJ Paulinho, rock diferencial Rock Diferencial Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer No céu tão ir rebolando, mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo GT Então vem para cá novinha, que naturalmente vai acontecer Botar a mão xinhada na parede, que eu te deixo forte Toma, pop, pop Robinha tu sobe, desce, quica aqui pra acompanhar Vai, 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 vai Toca, 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 toca Toca a danadinha pro pequeno do bar Toca a danadinha pro pequeno do bar Toma bala, toma bala, toma bala, toma bala Toma bala, toma bala, toma bala Start it now and rain this motherfucker down Tama, toma, toma Toma a Recordada Toma a recordada Vamos tocar pra DJ Taís Souza Entre trancos e biela Conhece a sua lei Entre trancos e biela Conhece a sua lei Menino Menino rei Menino rei Trapa do menino rei, menino rei, atrapa do menino rei DJ RileySoon, J. Thaís Souza De titã do tom pra maconha, eu vou falar pra vocês De titã do tom pra maconha, eu vou falar pra vocês é onde que a setinha vira puta que no vale do elenco e debaixo da um bela quase saciçã é onde que a setinha vira puta que no parê do elenco e debaixo da um bela quase saciçã Palma amor, palma de Deus, palma de Deus, palma de Deus Pé desafiar os crimes envolvido no crime você vai passar reflexo se você for vige com a tropa é sem massagem nós te pega filme de pistola na cintura e pra nessa de time vai do red e pega ela e bota pra mamar dá uma pirocada nela e bota pra ralar Não dá pra enganar quem já foi enganado Elas tão pensando que o pai tá apaixonado Acabou o amor, fogo no baseado Acabou o amor, fogo no baseado Hoje eu vou comer a piranha de São Paulo Acabou o amor, fogo no baseado Nunca dei mole na escola Eu sempre fui sinistro Piada e bullying nunca ninguém fez comigo Hoje eu tô mais brabo, amigo Hoje eu tô mais brabo, muito mais bolado Me dói de patente alta, o rei do vácuo Rock diferenciado A concorrência que nos desculpe Mas aqui, a lapada é forte Quer ser minha gris, a lapada de bebeira Saga a frente do balde Tô lá no bebeiro, gostava da foto Na frente da espelha Esquimilou no papo, louca linda Me mandaram dar um forte Ela quer sentar Só porque eu sou trapicante Isso terno de gala Eu tô muito elegante Ela é safada Também já se impressionou A minha conta bancária Quando ela bate a banca Ela quer me dar Só porque eu sou trapicante Canta no serrão no meio do baile E que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá pro canto e o balaco vai balançar Vamos lá pro canto e o balaco vai balançar E ela vai sentar e ela vai sentar e ela vai sentar Vou aguardar pro baraco, o balaco vai lá Essa é a Thaís, porra! Vai, começa a putaríacas Chuchuchupá É venta maluca, só entra as que sempre chupá É venta maluca, só entra as que sempre chupá Essa é a Thaís Souza, essa bilhete é uma loucura É o ambiente periciado, esse rosto que é uma loucura É o ambiente periciado, esse rosto que é uma loucura Vai, fogo! Tremendo, 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 tremendo Erga a visão, erga a visão, erga a visão, erga a visão Trepa trepa, trepa trepa, trepa trepa, trepa trepa Vai, vai, era tanto, vai, era tanto, vai, era tanto, vai Lá vai, fogo! Me separei, porra! Tô solteiro agora, tô solteiro agora, tô solteiro agora DJ do baile, eu vou sentar na você, eu vou sentar na você, eu vou sentar na tua pirão Vem pira, vem pira, pelo, pelo, tá solteiro Vem pira, vem pira, pelo, pelo, tá solteiro Siga no Instagram, arroba DJ Thaís Souza Quem ficar parado vai levar um, tá ligado? Quem ficar parado vai levar um, tá ligado? A Thaís Souza tá tocando é o rock diferenciado A Thaís Souza tá tocando é o rock diferenciado Mostra que tu é doido, mostra que tu é porco Mostra que tu é doido, mostra que tu é porco Pra fazer o caqueado, mostra que tu é doido pra fazer o caqueado Vai dançando, vai, vai tremendo, vai Vai dançando, vai, vai tremendo, vai Deixa ele dançar, deixa ele endoidar Deixa ele fazer o caqueado sem parar Ele é desquiado, não quer saber de nada Ele é desquiado, não quer saber de nada Esse cara é doido, esse cara é porco DJ Thaís Souza e o show do rock diferenciado Se eu pudesse voltar daquela noite Eu ia te falar Ei amor, vem cá Daqui a algum tempo a gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como Você tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você com outro alguém Eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mano, tu não tá vendo O teu lugar é aqui ao meu lado Tá tudo errado Tá tudo errado Você contou Éramos dois ali perdendo o tempo Se eu pudesse voltar Daquela noite Eu ia te falar Ei amor Vem cá Vem cá Daqui a algum tempo A gente vai casar E agora é que começou Oh, oh, oh A nossa história de amor Esse é o rock diferenciado Porra Arruma as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens tudo Tu tens tudo Que um dia eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Ao teu lado Eu me encontrei Meu amor Às vezes nós erramos Na vida Nós iludimos Mas olha Nós Estamos tentando Não ligar Pro que estão falando Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo bote Em direção A lua Em direção A lua Reserva o nosso amor Que viva o nosso amor Que viva o nosso amor Reserva o nosso amor Meu amor, às vezes nós erramos Na vida, nós iludimos Mas olha nós, estamos tentando Não liga o que estão falando Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo bote Em direção à lua Em direção à lua O nome dela é Thaís Nosso amor não é de hoje E mesmo que ele fosse Faria de novo Ainda que pareça louco Eu quero te falar Vale amor Devemos arriscar Você já arriscou Eu mesmo então me sinto Me invento um grande abismo Onde eu estou de um lado E eu estou do outro Vamos tentar amor Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Que eu não quero mais ninguém Bruno e trio Oh que diferenciado Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Não quis saber Vai ver que não valeu a pena Me deixa ir Eu decidi Eu não vou voltar não Vou superar Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser puta Do que voltar E de nós dois Eu não vou lembrar Prefiro ser puta Do que voltar Oh não Prefiro ser puta Do que voltar Fátima Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Não quis saber Vai ver que não valeu a pena Me deixa ir Eu decidi Eu não vou voltar não Vou superar Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser puta Do que voltar E de nós dois Eu não vou lembrar Prefiro ser puta Do que voltar Olha Que diferenciado Não dizendo por aí Que as pessoas bebam andam muito violeta Olha eu e meus amigos Depois de cinco segundos Olha eu e meus amigos Depois de cinco segundos Olha eu e meus amigos Depois de cinco segundos Um vira beijoqueiro Outro vira brigão Tem uns que amam Todo mundo dançar Indo do bailão Não posso esquecer Esse é de lei Tenho que chorar pela ei 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 O que vira beijoqueiro O que vira brigão Tem uns que amam Todo mundo dança Indo do bailão Preparam me matar Com um copo de veneno Preparam me matar Com um copo de veneno Se quiser matar Me mata Que bebeu Se quiser matar Me mata Que bebeu É DJ moleque Hoje quem é santinha Vira puta Aqui no vale Do relípa Tá cheio pra chutar Um talala pra se sarrantar Se quiser matar Me mata Que bebeu É DJ moleque Se quiser matar Me mata Que bebeu É DJ moleque Hoje quem é santinha Vira puta Aqui no vale Do relípa Tá cheio pra chutar Um talala pra se sarrantar Tarrantar Tarrantar Só quem sabe vai cantar agora Pão doutor malu Tá cantar Dançar Curtir Que tá te boa Pois quando o chelo não parar E sendo bem O pé ou não voa Pão doutor malu Tá cantar Dançar Curtir Que tá te boa Mas quando o chelo não parar Me sinto bem O pé ou não voa É DJ moleque Pão doutor malu É DJ moleque Diferência Maria Maria Você lançar Na minha cabeça Lando do mundo De esse Vivo Pensa Nogueira De você Sem Sogra No Trigato Na Siga no Instagram Arroba DJ Thais Souza Pá, 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 pá Toma marretada Pá, 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 pá Toma marretada Daquele jeito que você merece Você quer marretada Tu Toma marretada Mas tu quer porrada Dinheiro direto Me foe do looka lá no prix Quando eu to pulada Te foe do looka lá no prix Quando eu to pulada Porra 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 Júda Ô Tropa Du Ta Du Du Júda V DJ Thaís Souza DJ Thaís Souza Sem treinar e ela me viu Na rua da água, apontando o fuzil Amando bem, tô um pouco distante Satisfaz, tô na onda de jangueu É DJ, moleque, bom! Eu vou Hollywood Toma, melde! Se qualquer vida vem por cima e a sereca Toma, 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 toma Se qualquer vida vem por cima e a sereca Toma, 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 toma Toda a vida vem por cima e a sereca Toma, olha Hollywood Ela vem por cima e toma Sem treinar e que é minha dona Tem que ir pra Dubai Fazer, levar pra minha roma É macum, macum, fica chapada Coloca, eu uso pro índio E pague toda a luta A cara tá com o cara, fala de viola Toma, 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 toma Apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu índio Ela é o tipo que acaba uma família Abraça e testa de uma vez DJ Fabrício Eu tô aqui no corpo dela E me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Tô seguindo, me pensando, tá na forma dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Tô seguindo, me pensando, tá na forma dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Se sumir pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Se sumir pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Hoje eu tô com a tropa do único Sobe balão, os ataques, só tem morigas tudo Hoje eu tô com a tropa do único O bagulho, o bagulho vai ser de verdade O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai foder no modo rádio Tá tudo, bota com vontade Essa é a sair, porra! Quero acordar desse pesadelo Acreditar que estamos bem E que a saudade é passageira Eu tento, eu tento, mas é tudo em vão Não dá mais pra esconder Essa saudade me fez refém Tentando dormir pra encontrar com você E eu tento, eu tento, mas é tudo em vão A cidade escureceu O meu coração adormeceu Até o sol esqueceu de nascer Mas tudo aqui me fazem pra você Não acabou, não acabou Eu preciso encontrar você Ah, que diferenciado Eu peço pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e encontre você sonhou, noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante, caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e encontre você sonhou, noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante, caro Mas deixa eu te dar um aviso Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois eu tenho Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Pra que pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Rock diferenciado Se for magrinha eu gosto muito, tá ligado? Se for magrinha eu me amarro no pico, não faço mal Naquele bem eu faço mal Naquele bem eu faço mal Se for magrinha eu me amarro no pico, não faço mal Naquele bem eu faço mal Naquele bem eu faço mal Olha a cara que ela faz, só carinha de piranha Olha a cara que ela faz, só carinha de safada Olha a cara que ela faz, só carinha de piranha Olha a cara que ela faz, só carinha de safada Se tanto fuma maconha eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha uma E E se for da porra toda eu vou tacar em toda você E se for da porra toda eu vou tacar em toda você E se for da porra toda eu vou tacar em toda você Olha como a tropa tá, olha como tá os faixa Olha como a tropa tá Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Agora pit pega, pega pit pega Agora pit pega, pega, pega Os pit bull já tão mil graus Tem colheridão do sal Os pit bull já tão mil graus Tem colheridão do sal Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Nós é pit bull, eu quero ver se tem valente Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Siga no Instagram Arroba DJ Thaís Souza